E no vídeo de hoje, um primeiro almoço aqui na minha casa. E fica aqui, mas vocês sabem, né? É um desastre na cozinha, né, gente? Enfim. Acho que tem uma semana que eu tô aqui e até hoje eu fiz almoço porque tava enrolando as casas. Mas hoje vai ser o primeiro almoço aqui em casa. Vocês tão pedindo muito aí no comentário esse vídeo, né? Então vamos meter margem pra fazer logo esse vídeo até a volta aqui, ó. Eu vou provar nossa comida também, vai? Vamos fazer uma listinha pra... Listinha? Listinha? Vamos fazer uma lista do que a gente vai comprar. Vamos partilhar pro comércio pra comprar pra nós fazer. meter margem nesse almocinho aqui, né? Pro carminha. Almoço! Ó, mal começou o vídeo, ela já esqueceu do celular, mano. Normal, né? Se não for a gente esquecendo as coisas, mano. Mas cadê no celular? Não sei. E agora, vamos procurar teu celular, cadê vai? Temos teu celular, vai. Ele vai, ele vai... Pronto. Nossa, show! Tá longe? Longe pra caramba, meu Deus do céu. Mano, pra quem não sabe, quase todo dia a gente tá aqui, olha, grudado, gravando vídeo. A gente grava show, esses gravam vídeo longo. Então a gente tá na correria quase todo dia. Então quase todo dia... Me tira, cara. Eu te amo. Tô brincando. Ó, faz o coração. Que gay. Que gay, cara. Vamos jogar no carro, que ela morreu. Vamos fazer logo essa listinha pra ver o que a gente vai comprar, né, Jeffy? O que que tu acha que nós compra, mano? Hoje já tem. O que que nós faz? Carne ou fluido? Vamos fazer a listinha aqui, mano, sobre o que que a gente vai comprar pra gente não chegar lá no comércio voando, né? Já que chega lá voando, não sei o quê. A gente já é esquecido. Chegar lá sem saber o que vai comprar, sei lá, mano. Dois doidos no comércio sem saber o que comprar, né? Um quilo de paleta cortada pra bife, sazon, que é pra temperar, né? Isso. Já tem ali, já tem pimenta do rei, então... Coloca aí... Só falta sazão. Coloca aí batata frita. Batata frita é bom também. Batata frita. Batata frita. E eu tava pensando que tava esquecendo de uma coisa aqui. O quê? Coquinha! É melhor eu comer delvado. Bebê delvado. Bebê delvado. Fala direito, bebê delvado. Vamos de delvado então, porque coquinha faz mal pro estômago. Vai destruindo a sua barriga, né? Bom, você vai acompanhar o que é que vai sair nessa cozinha, né? Eu não me enganato muito na cozinha, não. Vocês digam, né? Eu só queimo tudo. Toda vez que a gente vai pra cozinha, o dia errado acontece. Queima a panela. Queima a casa. Meu Deus do céu. E a gente ainda tá na saga de tentar fazer o exame de pele pra poder fazer os vídeos aí dessa piscina, né? Só que a gente não consegue achar onde vai fazer esse negócio desse exame, né? E olha aí, mano. Hoje é o dia de manutenção, né, Jane? Foi ontem e hoje. Ontem e hoje é o dia de manutenção. É só amanhã. Volto no final. Só amanhã, né? E pra quem acompanhou o último vídeo, mano, cês tão ligado que a gente foi em vários postinhos pra tentar achar esse lugar de fazer o teste de pele. E de lá até hoje a gente não achou nenhum lugar ainda pra fazer, mano. E tu não sabe de nenhum postinho de saúde que faz esse negócio de exame de pele. Que eu só queria dar um tibu naquela piscina. E eu já fui em alguns postos de saúde até o hospital. Só que eles não fazem. Esse aqui, mano, é o síndico do apartamentozinho dela. Então, tipo, ele tem que desenrolar algum lugar pra gente fazer, né, mano? Não é possível. Ele exige o teste de pele. Só que a gente vai em vários postos de um caixa, mano. Não é um lugar pra fazer isso. 130 de condomínio de taxa pra não dar um tibu na piscina. E eu com um amigo vou lá levando tijolos e fazer barraco, mano. Porque isso é injusto. Olha aqui, padinha. Ela tem muita sorte. A cara dela é bem ali. Aí, olha aqui, olha. Academia. Olha o tamanho dessa academia aí, ó. Olha essa academia top. E ela é top, gente. Olha só. Ainda tem um comércio ali que é 24 horas. Tem um mercado, né? É um dia já que a gente já foi lá. Tipo, bem tarde já. Já conseguiu comprar tudo, mano. Mas tem tudo. É 24 horas. Não fecha mesmo. Não tem bazuco também. Vou ajudar a me puxar aqui. Tem de tudo. Tem até trem. Tem palmeira. Tem rua. Tem quebra-mola, que o patrê não quebra-mola ali. Tem tudo, mano. Olha a trilha do trem aí. Espera aí, mano. Trenzinho. Estão estacionando 24 horas. Noite e dia. E vocês vão ver agora o tamanho dele, mano? Tem tudo, bebês. Tudo. Tem tudo. Só não tem vaga pra estacionar, pelo que eu tô vendo. Só não tem vaga. Apita pra ele, sai do meio da rua. Não. Não se dá. É que ele puxa um trem aí e vem bater. Olha, velho. Não, é velho, mas bate, mano. Velho, tu acha que velho bate? Tem que pegar um quinto ali pra cairnante, né? Não, é velho. Mano, primeiro a gente vai atrás da carne, né? Qual é o nome da carne mesmo? Um quilo de paleta cortada pra bicho. Tem que ser tudo cortado pra bicho, porque como nós é burra, que a paz é 19, não. Nem consegui cortar a carne na hora. É, eu tenho um quilo de carne de paleta cortada pra bicho. Paleta? Sim. E aqui tá o temperinho, mano. O temperinho do canto. Bicho, tão triturando ali, mano. Tá na força do ódio ali, triturando aqui. Daqui a pouco a gente tá arrancando até um pedaço dos plásticos. Batatinha frita. Batatinha frita. Coi no nasco e barrando no chão. Tá brincada. Nem sei o que é aquela música. Batata frita comprada. Vamos pra listrinha aí. Alface, tomate, ovo, bebê Del Valle. Vamos atrás desses trinhos aí. 10,99 a cartelinha. Então já vamos. Agora falta só o tomate e alface, mano. Que já tá aqui perto de nós. Tu sabe fazer salada, mano? A gente tá comprando material pra fazer salada, mas tu sabe fazer? Não sei, mas a gente já aprende. No YouTube, né? Aprendemos no YouTube. No YouTube aprendi tudo. Por quê? Por que que os velhos, Deus, colocam a mão aqui, ó? Os velhos? É porque eles tão amolando o chifre. Tomate comprado. Alface, ou carne, tazô. Tudo comprado. Falta uma coisa com umas coisinhas. Chegamos aqui nos frios, mano. Vamos ver se nós achamos bebê Del Valle aqui. Não tem Del Valle. Não tem não. Ixi. Não tem Del Valle? Não tem bebê Del Valle. Qual mercado aqui não tem Del Valle? A gente não aceita isso, não. Compramos tudo, né? Tudo. Agora é só fazer o almoço, que é baixo pra achar. Você viu lá quanto fez a brincadeira lá? Deu 53 reais. Vamos ver o que é que nós faz agora, né? Almoço estilo gringo, mano. Bem gringo, amor. 20 anos. Gringo pobrezinho. A gente presenciou uma situação lá, velho, tipo de um senhorzinho, que ele comprou um miojo e queria colocar no CPF, não foi? Um miojo e quis colocar no CPF. Aí a mulher falou, você tá colocando no CPF pra quê, não sei. Eu sei. Eu sei as minhas mães. E isso só acontece no Brasil? Tuti, 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 tuti. Vou falar a verdade. O Eli peitou. O Eli peitou. Tá vindo daí. Foi tudo. Eu tô aqui cheirando esse peito. Assume teu perô, mano. Porque não é peito, mano. Assume teu perô, mano. Tu pegou mesmo. Olha o carro do ovo. E a bosta do carro acabou de dar problema. Vamos lá ver o que foi. Isso só aconteceu porque a gente ficou bagunçando com o carro do ovo. O carro tava trabalhando. Só com o carro do ovo. Então, mano, eu acho que o problema foi bem aqui, olha. Foi bem aqui o problema. Eu acho também. Foi bem aqui o problema, mano. Arruma aí, tá com você. Tem que ir doido. Só que, Pabllo, o que acontece? Eu tô com um amigo, sabe? E meio que a gente ia gravar, a gente dando mergulho, né? Aí, se eu tivesse como liberar pra dois, que é eu e ele... Só falta esperar a resposta do Pabllo, né? O síndico do condomínio dela aí, pra ver se ele vai conseguir liberar essas duas pulseiras pra nós. Que eu tinha que poder dar um tibum lá. Um tibum! Um tibum! Ah, não, mano, não. Não, mano. Não acredito, não. Depois de quase ela arregaçar o coco da minha cabeça com uma... E você arregaçar o meu coco da minha cabeça também, cara. Tô achando que tu é quem? Pra que o UTI. Deu milírio. Xiii, Maria. Olha a bagunça que o Apolo fez. Toma esse presente. Tá bom esse presente? Eu ainda ia jogar. Esqueci de jogar esse fora. Valeu, Apolo. Muito obrigado, viu? Decepção, bebê. É isso aí, mano. Tu não ensina teu filho direito, ele fica revoltado. Tu não leva o Apolo pra passear? Foi vingança. Vai ser bonito, Pó? Foi vingança, né? Não adianta disfarçar, não, meu amigo. Você que tá disfarçando, seu Miguel Ludo. Aí o Apolo faz a bagunça. Ela junta e sobra pra quem levar no... Pra você, porque você é sonsa igual esse carinho aqui, né, Apolo? Pó, eu fico de rapariga, pô. E você também é. Sobrou até pra mim, mano. Você não se fala não, parceiro. Você não se fala não, parceiro. Isso aqui é as coisas. Alface, ovo, sazão, câncer. Tem um tomatezinho pra fazer a salada aqui com isso. Tem a carne, batata frita e... Deu vale. Deu vale, você respeita. Nosso almoço tá garantido. Agora vamos pra parte que o filho chora e a mãe não vê. Quem vai fazer casa comigo? Tudo. Eu vou fazer tudo. Ah, eu? Tudo. Eu vou fazer tudo. Meio, tio, bebê. Você foi de muita confusão, muita treta, Apolo jogado na parede. Ela puxou meu cabelo, me deu uma voladora, caiu ali de cima. Tô aqui de volta. Eu vou fazer macarrão e a carne. Vou fazer o resto, né, que é a salada, a batata frita e o que mais? E o arroz. Ó, vocês ficam reclamando do jeito que eu faço o arroz. Parem com isso. Seus haters de plantão. O arroz se faz assim, do jeito índio mesmo. Do jeito índio, respeito índio. Indiofobia, indiofobia. Vamos parar com a indiofobia. Gente, a gente vai fazer a carne como? Cozida, frita, assada na brasa, no carvão, no chão. Na torra besta. Eita. Tu comeu o parafuto do hoje, foi? Tu comeu o olho assim. Vamos começar fazendo arrozinho, né? Tá aqui a panela do arroz. Vamos agora só acender o fogarélios. Vai dar bom esse arroz, mano. Confia no processo que esse arroz é o melhor. Agora vai ter, enquanto ela tempera a carne, mano, eu vou meter macho aqui na salada, né? Caralho, conseguiu, velho. Ela conseguiu, velho. Ela falou com ele. Vai liberar duas pulseiras. É porque ou na linha de manutenção, mas ou na piscina ela está limpa. Vai só tirar a capa que está ali lá em cima, que eu vou mostrar para vocês. Aquela capa azul. Vai só tirar a capa e pronto. É ali, eu e ele vamos banir. Vamos lá, dá um tipo um, Maru. O arroz aqui já está no grão, mano. Olha só como está. E ali ela está metendo macho aqui na carne. E eu estou temperando a carne, ó. Esse daqui, mano, é o temperinho câncer também, né? Olha como está ficando o arroz, velho. Já está começando a aparecer ali. Quando ele já está assim, com pouca água, ele tem que baixar aqui para ele não queimar. Pega a visão. Quando eu comecei a ser, meu irmão. Temperinho da morte. Temperinho do câncer. Esse é de fantasma. Temperinho do câncer. Vem, menino. Vai logo, menino. Ah, vai, vai, vai. Ó. Ó. A polio da toda a nossa comidinha, né? Comecei a fazer o agarrão agora. Olha só, mano. Ó, a carne está bem bonito. O arroz já está terminando de secar. Isso aqui é onde ela vai fazer o macarrão, né? Mas é isso. Vou meter macho ali na salada. E eu não agarrar. Só distrair daqui gravando aí, adivinha. Feimou o arroz, menino. Mas não feimou mais, não. Só se tá pra me adicionar um pouquinho, mano. Que tipo? Vamos distrair, pisco o olho e feimou a voz. Tá queimado, mas tá bom. Prontinho, mano, tá aqui. Tinha uma mistura de vinagrete com salada, mano. Um brinco, olha que beleza. Só jogar uma pitadinha de sal. E uulalá, que beleza de salada, hein? Vamos deixar a saladinha aqui de boa, enquanto a gente desenrola o resto da comida. Gente, agora o Eli vai experimentar esse pedacinho aqui de carne, pra ver se a carne tá boa, se tá aprovado. É, né? Colocou na boca dele. Tá com gosto de carne. Tá com gosto de carne frita. Ela terminou o macarrãozinho, né, mano? Olha aí, ficou bonito, hein? Bota só o ovo pra colocar aqui dentro, né? Você experimenta? Deixa eu ver aqui. Tá com gosto de macarrão. Nossa, que beleza de que o ovo tá. Nada, mas delícia, tá com gosto de macarrão. Na hora que esse ovo vai tá com gosto de ovo. Deixa eu ver se eu quero saber. Dini, tá fazendo o quê? Cagando. Por quê, mano? Ué, porque eu tenho vontade. Ah, tá. Do nada, dá vontade de cagar na Dini. Quando a hora caga, né, nós estamos aqui, ó. Terminando o macarrãozinho. A batatinha aqui, mano. Tá saindo também, já tá bem... Começando a ficar douradinha. Tá saindo a batatinha. O que que nós temos? A batata tá terminando aquilo ali. Já tem a salada pronta, o arroz tá pronto, a carne tá pronta. A gente já vai ter que ir lá na rua comprar prato, porque tá sem prato aqui na casa dela. Os pratos quebrou naquele dia. Vocês acompanharam, né, a história dela, que caiu o negócio dela e quebrou um monte de coisa. E é isso, quebrou, infelizmente. A gente vai ter que ir lá comprar uns pratinhos. Então vamos lá, esperar ela terminar de cagar pra gente ir lá comprar os pratos. Tá conseguindo? Tô banhando. Ah, tá. Já cagou, agora já tá banhando. Muito bom. O ovo já tá bom, mano. Agora tem que descansar pra poder colocar aqui dentro, que é assim que ela faz no macarrão. Batatinha pronta, mano, também. Olha aqui, olha. Jane, você adivinha? Queimou também a batata. Queimou um pouquinho, mas tá bom. E vamos lá, bebida, atrás desses pratos urgente, porque nós temos que comer isso, que é comida esfria. Já tá tudo pronto lá em cima, mano. Falta só os pratos. Chegamos aqui, mano. Olha aí os pratinhos. Eu só vou levar só dois. Dois? Só pra hoje. É, dos mais baratinhos, né? Esse aí. Mano, a Jane queria uma casa de pratos, mas como ela não achou, vamos levar só a unidade mesmo. Cuidado só não quebrar, pelo amor de Deus, mano. Prontinho, mano. Pratinho comprado já, né, Janefim? Dois pratos. A gente foi entrar no carro? A gente entrou no carro, a gente é muito lenta. Eu errei, aí eu vou roubar o outro alunos. Eu fui apertando o controle já pra abrir. Mano, só pra contextualizar vocês, a gente tava aí comprando e a gente ia entrar nesse carro bem... Vou mostrar pra vocês. A gente ia entrar nesse carro aqui, que é igualzinho do Ali, ó. A gente ia entrando. Só que aí o meu carro tava estacionado pra cá, mano. Como é que a pessoa erra o próprio carro, velho? Chegamos, bebês. Vamos agora comer, né? Hora de comer. Toda vez nas queima de gato já ferrou. Toda vez. Não, mas tá só comida. Só esse arroz que ficou cortar, o queimou, a mistura aí, aí ficou com boa gente queimada, entendeu? E a carne também. Hum, eu fui agulhar quase que o meu dente vai junto. Tá bom? Vamos que a gente tá bom. Tá mais belinha. Hum, gostou demais. É também a hora mais que a nossa carne não tem. Tá grossa, tá grossa. Olha o tamanho dela. Minha boca vai ficar musculosa, dando mastigada. Só a boca. Tá mais nada do cachorro, mano. Morreu a Paula em palavra do macaco. Puta. É tudo papo. A rusa queimada, carne dura. A tela também tem burro. Macarro frio. Terminando de comer, mano. Agora o plato tá indo. Agora vamos arrumar, fazer faxina, lavar a louça e é isso, gente. Acompanha agora a faxina pra que vocês gostam, né? Mano, tava muito boa comida. Muito boa, mãe. Vocês viram, né? Que tava boa. Tava muito boa. Tava uma delícia. Tava uma delícia. Tava uma maravilha. Fum bom limpo, bia limpa. Quem é limpa? Porque ela acabou naquela hora, né? Ah, para. Mano, e ela conseguiu lá. Vocês viram naquela hora que a gente tava lutando lá pra conseguir a pulseirinha, né? E agora a gente vai pra piscininha tomar um banho. E vamos finalizar o vídeo lá. Vamos lá se arrumar e meter marcha lá pra piscininha. Né, bebe? Mas me dá um pouco mesmo, não. Tu vai negar, mano. É? Não vou te devolver teu celular também, não. Teu celular agora é meu. Só um pouquinho, tu me nega. Não. Ah! Beleza, então vou vender sai desse grano aqui. Vou vender. Ali na Shopee. 2,99 eu vou vender ele, Tom. Pronto, muito bom. É assim que eu gosto. Tô caindo na minha boca aqui, eu não consigo segurar, mano. Bora ver se é bom mesmo. Na base da casa... Não, velho, não perdi. Não perdi. Prontinho, mano. Pulseirinha no pulso. Pulseirinha. E agora vamos lá extrair a piscina da bonita, né, mano? Que de acha que ela tem piscina e não deixa a nossa usar? Mano, então, o normal não era não era liberar hoje, que era de manutenção. Mas aí, como a gente vai gravar um vídeo lá rápido, aí ele liberou pra nós e lá dá esse tipo pra gravar seu vidrão, né? Sorte, muita sorte, muita sorte. Que a gente não fez nem o exame de pé. Deus no coração e cê no pai que vai dar certo. Mano, e acabou de acontecer uma coisa que é normal, né, Jenny? A gente esqueceu o tripé de novo. Temos a merda do tripé. Meu Deus do céu, mano. A caminete é essa, gente. Pronte, pegamos o tripé. O pé não faz, agora vai. Mano, então, a gente já pegou, né, só que aqui, olha, tá fechado ainda. Aí ela mandou mensagem lá pra ele pra ver se ele fez um login pra venda aí pra nós. Vamos dar um tibu pra vocês ver um tibu maroto. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like. Se inscreva aí, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, comenta ideia de outros vídeos. E é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Um beijo.